Muito tem se falado ultimamente sobre o despertar, muitos blogs e sites estão escrevendo sobre um despertar coletivo e muita gente tem buscado isso, mas afinal de contas o que é esse despertar? É difícil buscar algo que não se sabe o que é, quem somos nós, de onde viemos, o que viemos fazer aqui e para onde vamos, a maioria das pessoas pensam nessas perguntas a vida toda sem seguir chegar a uma resposta, a resposta vem com o despertar, o despertar é o momento em que você passa a enxergar a vida com outros olhos, é como ter sonhos lúcidos, sabe aquele sonho que você sabe que está sonhando? Para facilitar, aqui vão algumas das características 1. Você entende que essa vida não é tudo que existe, quando você desperta você entende que isso aqui, que acontece entre nosso nascimento e a nossa morte, não é tudo que existe, você entende que isso é apenas uma etapa de um processo contínuo e infinito 2. Você entende que isso é um jogo Podemos comparar a nossa existência aqui a um jogo ou um filme Você está aqui interpretando o personagem? Você escolheu quem queria ser nesse jogo? Você escolheu o personagem que queria interpretar nesse filme? Quando isso acontece, o seu envolvimento com tudo o que acontece? Aqui é totalmente diferente Você se liberta do drama Você não tem o mesmo sofrimento com tudo o que até acontece Porque entende que você não é esse papel Você sabe que é muito maior que isso 3. Você perde o medo Quando você desperta, você sai da frequência do medo Você passa a vibrar um pouco mais alto Você eleva a sua frequência acima do medo Isso quer dizer que o medo não te envolva mais? E quando isso acontece? Você fica livre Livre para fazer o que você quiser 4. Você se reconecta com o coração Estamos o tempo inteiro 5. Você consegue isso com muito mais naturalmente O resultado disso é que a vida fica mais fácil Você se move com menos esforço Pois o coração dá o caminho de menor resistência 5. Você entende que tudo está conectado No processo de despertar Você começa a se dar conta De que tudo é parte do todo E que assim Estamos todos conectados Podemos interpretar isso Do ponto de vista da física Entendendo que todas as coisas São feitas da mesma partícula Ou podemos ver Do ponto de vista espiritual Sabendo que todos somos luz E viemos de uma única luz 6. Você se liga nas sincronicidades Quando você entende que tudo é parte do todo E que assim tudo está conectado Você começa a ver como as coisas se conectam É como se estivéssemos envolvidos Em uma grande teia de aranha Que está conectando todas as pessoas Todos os objetos E todos os eventos Essa grande teia promove encontros E esses encontros são as coincidências e sincronicidades Então você saca que coincidências não existem Como obra do acaso Mas são os instrumentos para promover os encontros Elas estão acontecendo o tempo todo Apenas não estamos atentos Na maioria das vezes Como despertar As sincronicidades ficam mais fortes E acontecem mais vezes Pelo simples fato De que você está prestando atenção A todas elas 7. Você se abre para a vida Quando você percebe As coincidências e sincronicidades Você entende que Enquanto está tentando dar duro Assumir o controle E dar o comando Para que as coisas saiam do jeito Que você gostaria A vida já está trabalhando para você E quando isso acontece Você segue o fluxo Você se deixa levar Pelo que a vida te apresenta E isso é uma das coisas mais espetaculares Que se possa vivenciar Deixar a vida te apresentar as soluções A todas as perguntas Que faz E todos os problemas Que quer resolver 8. Você fica no presente Quando você desperta Você enfraquece A sua mente racional A sua mente racional É quem está o tempo inteiro Te tirando do aqui e agora Ela está fazendo você pensar Em tudo o que pode dar errado E fazendo você se lembrar De todas as coisas erradas Que já fez Quando você enfraquece A mente racional Você a desacelera E você pode ficar no presente 9. A sua noção de tempo muda Quanto mais no presente você fica Mais tempo parece passar Em cada atividade Então aquela noção Que temos hoje em dia De que o tempo está passando Cada vez mais rápido Começa a mudar O tempo passa a desacelerar Os dias duram mais E você tem a impressão De que está fazendo Tudo muito mais coisas 10. Você desenvolve Novas habilidades Quando você desperta Você começa a desenvolver Novas habilidades Porque a sua percepção De realidade muda Você fica mais atento Fica mais no presente Você escuta mais E fica mais sensível Ao que está ao seu redor Quando isso acontece Você começa a desenvolver A habilidade de notar A energia do lugar E das pessoas Você sente como tudo Ressoa com você E quanto mais atento Estiver a tudo Mais fácil fica De se conectar Com as outras pessoas Você se conecta Em um nível Muito mais profundo 11. Você se lembra O despertar Traz consigo Muita coisa Você muda muito A sua realidade muda E você leva um tempinho Para entender Tudo o que está acontecendo Mas depois que entende Começa a juntar os pontos E conforme vai juntando Os pontos Você vai se lembrando Você vai se lembrando Do que veio fazer aqui De quem é De verdade Se lembra das coisas Que já sabia E recorda Se recorda Que você já estudou As leis Que operam aqui Neste plano É nesse estágio Em que Eu me encontro agora Eu estou juntando Os pontos Eu estou me lembrando E isso me fez Faz ter vontade De compartilhar Tudo isso Com vocês Porque talvez O que eu escrevo aqui Possa te ajudar A se lembrar também Nós estamos vivendo Um período Múnico e mágico Antigamente era muito Difícil O despertar Acontecer Era restrito E algumas pouquíssimas E raras pessoas Hoje não Hoje o despertar É possível Todos que estão buscando Vão despertar Tudo isso É real Deixe esse conteúdo Ressoar com você Essas palavras Vão Ativar partes Adormecidas Em você E aos poucos Você vai se lembrar Não tenha pressa Já está acontecendo Apenas continue Fazendo O que Tem feito Recentemente Tchau 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 Tchau